Olá, Castilho do Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 11 de junho de 2024, o vejo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal. Lembrando, portfólio e todas as operações feitas abertas no canal na aba Comunidade do YouTube e nos posts lá do Instagram, tá? O Instagram é o arroba Investir com Sim. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui não é mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume baixo, completamente irracional, tá? Acontecimento, irracional, acontecimentos, a Marisa, com aumento de capital privado sendo aprovado, tá? Mínimo ali de 590 milhões de reais, podendo chegar a 750 milhões, tá? O mínimo que eu digo é eles não devem fazer o processo abaixo, se a adesão for abaixo de 590 milhões de reais. O preço unitário por ação da subscrição privada em 1,40, tá um pouco abaixo do preço de mercado. Garantia firme de 290 milhões, aproximadamente ali um pouco mais de um terço do esperado total, um pouco menos da metade, um pouco mais da metade do mínimo ali, tá? Garantido pelos acionistas controladores e aqui nós temos aqui um bônus de subscrição para quem quiser aderir, né? Para cada 10 ações demandadas pela subscrição privada, tem aí o bônus de subscrição de 2 bônus de subscrição, com o strike ali, o preço de execução em 1,40 também, tá? E duas janelas de execução em agosto de 2025 e novembro de 2025. Então, algum plus aí para quem quiser, para quem decidir aderir ao aumento de capital privado, tá? A ultrapar comprando o controle da Whitzler por 110 milhões de reais, eu digo controle porque foi compra de 51,7% do capital, tá um movimento parecido com a dinâmica da vibra, de andar ali na direção de ampliação para a energia elétrica, tá? A Whitzler é uma trading de energia, é uma operação de comercialização de energia, eu não vejo muito sentido na compra, não vejo muito sentido na dinâmica ali de... Acho que a dinâmica de ultragás, por exemplo, com gás natural e GLP, muito diferente de negociação de energia elétrica, mas cada um, cada um... Minha questão aqui não é propriamente essa, minha questão com o ultrapar é a questão do... A gente, aliás, comentou que a dinâmica não parecia ser muito positiva quando fez a análise da vibra, um tempo atrás. Minha questão aqui é com importação de diesel russo, que não dá certo explicar nas análises. A DASA dizendo que o estágio avançado na negociação com a Amil, tá para a fusão da DASA com a parte de hospitais da Amil. Banco do Brasil encerrando acordo de emissão de cartões com americanas. O Pix, novamente quebrando o próprio recorde, tá? Mais de 400 milhões de transações em 48 horas, tomando cada vez mais mercado, consistentemente evoluindo. A Vitro Educação, passando a ser negociada na Bovespa, vindo da NASDAQ. O ticker é VTRU3, como comentado no short ontem, no real. A gente vai analisar aqui quando da próxima divulgação de resultado, que vem ali, imagina o segundo trimestre, deve ser divulgado já por aqui. É a maior operação de educação digital no Brasil, dona das marcas Unicelv e Unicessumar. E por último, aqui a gente tem a greve dos funcionários da Eletrobras, já atingindo 80% da empresa, 6,4 mil funcionários dos 8 mil já paralisados. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, tudo no portfólio, movimento de gado sem sentido. É o que a gente vê ali no mercado financeiro, zero de racional. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nos Seleções hoje mais tarde. E possivelmente short reel, já tem short aí da Marisa. Um beijo, galera. Valeu!